2 0 11 Meninas, chegou o grande momento Chama a sua vela na viga, vem aqui pra frente Vem pra frente no paredão Que é ele mesmo, é ele que tá tocando É ele que dominou todas as favelas de São Paulo E aí 2 0 11, anda pra elas carrar Se ela quer ser que sou agressivo, procuro o Jedi Pra treta ela vai Sabe que quando eu pego firme, ela se satisfaz Na 17 ela vai O poder com os cria, ela tá demais Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz Na 17 ela vai O poder com os cria, ela tá demais Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz Na 17 ela vai O poder com os cria, ela tá demais Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz Se ela quer ser que sou agressivo, procuro o Jedi Pra treta ela vai Sabe que quando eu pego firme, ela se satisfaz O poder com os cria, ela tá demais Na 17 ela vai Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz Na 17 ela vai O poder com os cria, ela tá demais Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz Ele é sagaz Na 17 ela vai O poder com os cria, ela tá demais Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz Sabe que o 2 0 11 Sabe que o 2 0 11 Ele é sagaz E eu coringa